Esse Brilho É, pois é, só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se ainda é preciso disfarçar Será? Tanto faz ou tanto fez Esbarrei na timidez Tropecei na luz do nosso olhar Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Pois é, recebida em seu olhar Me querendo perguntar O que vai acontecer É, pois é, só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se ainda é preciso disfarçar Será? 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 Ou será que é só o meu? Será? 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 Ou será que o amor cedeu? Brilhando em mim